E é claro que época de festas populares também é quando aumentam os casos de assédio e feminicídio. E é esse o assunto de entrevista de hoje no portal de notícias a10mais.com. A gente já tem imagens de lá, dos estúdios do portal de notícias a10mais.com. Esse bate-papo agora com a nossa jornalista Rayana Mouzinho. Oi, Rayana, bom dia. Um assunto bastante interessante, principalmente neste período de festa que estamos vivendo, né? E também, infelizmente, algumas mulheres acabam sendo assediadas. E isso caracteriza, inclusive, um desrespeito, ferindo, portanto, aí os direitos das mulheres. Rayana, nos apresente a nossa convidada e um bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo que você comentou. Apesar da gente estar em dois anos sem carnaval, oficialmente, extraoficialmente, as festas continuam. E isso também é um problema, não é, Vitória? A Vitória, vou conversar hoje com a Vitória Pilar, que ela é pesquisadora de gênero. E ela tem informações a respeito desse assunto. Bom dia, Vitória. Bom dia. A violência contra a mulher, ela acontece em vários espaços. Seja ele público, privado, em um local mais restrito. Mas nos carnavais e nas festas comumente de rua, há-se um contexto para facilitar a impunidade dos agressores. Porque a festa, por ela ser popular, muitas pessoas estarem indo e voltando, transitando, comumente, pensa-se que ali é um local de permissividade e assédio ao corpo da mulher. Então, geralmente, no carnaval, mesmo que nos últimos dois anos a gente não esteja tendo essa festa de uma forma mais pública e de uma forma maior, eles ainda continuam acontecendo. Então, por isso que é importante que a gente tenha um fortalecimento da nossa cultura de combate ao assédio para que a gente possa coibir e que uma vítima que é violentada em um contexto de festa ou não, ela possa procurar ajuda e denunciar o crime. Vitória, quais são as características? Existe a característica de um feminicídio? Qual é as características? Existem várias características para as violências que acometem as mulheres. Mas o feminicídio em si, ele é um crime que acontece diante de um contexto histórico e cultural. Então, a gente percebe que uma mulher que é vítima de feminicídio, ela, mesmo estando ou não com o agressor, e na maioria das vezes o seu algoz, ele é o marido, o ex-marido, o namorado que não aceita o fim do relacionamento, ele vem marcado por um ciclo de violências. Tanto que dos últimos casos que a gente teve, mesmo a mulher já estar divorciada há quase uma década do marido, ele ainda cerceava a vida dela, ele ainda falava com os filhos, ele tinha um contato dessa vítima. Então, mesmo ela fora do relacionamento, ela ainda estava presa no ciclo de violência. E muitas vezes essa é uma trajetória que marca a história de uma mulher que é vítima de feminicídio. É um crime que há uma proximidade, uma perseguição, há também muita violência psicológica envolvida. Outras características que são atribuídas ao feminicídio é no tipo de morte. Diferente do tipo de morte entre homens, o crime de feminicídio é marcado por muita violência. E muitas vezes na frente dos filhos. Quase 80% das mulheres que foram vítimas de feminicídios, elas eram mães. E 63% dos seus filhos presenciavam a diferença. Em isso, quase 20%, os filhos também eram vítimas. Então, a gente percebe como esse tipo de violência, ela é muito sutil, mas ela vai se tornando mais forte até quando aconteça o crime de fato. E às vezes é um crime que atravessa a mulher e que também vai atravessando a vida dos filhos e as pessoas que estão no seu entorno. A mulher tem como se prevenir? Existe essa forma de prevenção? Bem, a gente sempre tenta informar o máximo possível que uma mulher que esteja em situação de violência, ela possa procurar ajuda. Mas mais do que os canais formais, como as delegacias, os centros de acolhimento, é importante que a gente tenha fortalecido dentro da nossa cultura que o corpo da mulher não é passível de violência nem de agressão. Então, essa também é uma convocação da própria sociedade estar se alertando quando uma mulher é vítima, quando uma mulher pede ajuda, que essa mulher não tenha o seu discurso duvidado, que ela não tenha a sua denúncia negligenciada. tanto é que, dos casos que eu citei, e também vários outros, as mulheres que foram vítimas de feminicídio tinham medida protetiva, as pessoas sabiam que ela era perseguida pelo marido. Então, é importante que haja essa convocação da própria sociedade para combater a cultura. Porque a violência contra a mulher, ela só existe porque ainda... Ela persiste porque ainda existe o machismo. Então, para a gente estar combatendo isso, a gente tem que ter uma trajetória de combate ao machismo dentro de casa, no mercado de trabalho, nas escolas, através de campanhas públicas, da própria iniciativa privada, de que possa entender que a violência contra a mulher, ela se dá de várias formas, psicológica, sexual, assédio moral, violência física, e que é um combate de todos. Em casos que a mulher tem filhos como agressor, às vezes depende financeiramente desse agressor, como ela pode procurar ajuda? Bem, um dos fatos importantes para a gente, e que talvez seja primordial no que diz ao combate à violência de gênero, e combate à violência contra as mulheres, é um fortalecimento da rede. Essa rede é composta por todos os órgãos que devem proteger a mulher, tribunal de justiça, ministério público, defensoria, delegacia, centros de assistência social. Então, é interessante que haja cada vez mais o incentivo de qualificar aquela mulher para o mercado de trabalho, mas também que, se ela tem filhos, ela possa ter onde deixar os filhos, que ela possa também, como se fortalecer na sua carreira, através de cursos profissionalizantes, inserção direta no mercado de trabalho, incentivo da mulher no mercado de trabalho, porque muitas vezes a casa não é um ambiente seguro, mas o trabalho também não é um ambiente que lhe dá uma segurança emocional, uma segurança financeira. A gente sabe que desigualdade salarial ainda afeta as mulheres, então, por isso que é importante que a violência de gênero seja um compromisso de todos, inclusive dos órgãos públicos, mas também da iniciativa privada, que pode estar fazendo com que essa mulher tenha um fortalecimento e um empoderamento da sua pessoa. Essa seria a rede de proteção? Bem, a rede de proteção tem um foco, que é proteger contra as violências, geralmente ela física, assédio sexual, assédio psicológico, mas também ela pode estar se expandindo para esses outros canais, um fortalecimento de cursos, fortalecimento de incentivo de mercado de trabalho. Aqui em Teresina, a gente tem a iniciativa do selo Dona Saló, que ela certifica empresas em que tenha dentro dos seus pilares o incentivo à desigualdade de gênero dentro, mas também de apoio, de assistência àquela mulher que é mãe, uma mulher que pode estar passando por uma situação de vulnerabilidade ou violência. Pilar, com relação à denúncia, como funciona a denúncia aqui no Piauí? O Piauí tem espaço, está estruturado para receber uma denúncia? Bem, a gente tem hoje no Piauí espalhadas sete delegacias, e há quatro em Teresina. Então, é um cálculo que a gente tem uma cobertura de delegacias de menos de 5%. Pouquíssimos municípios possuem sua delegacia especializada da mulher. Então, é um aparato policial ainda muito pequeno para abranger uma denúncia tão específica. E, além da pouca quantidade de números, uma mulher que se dirige, às vezes, para uma central de flagrante ou para outra delegacia, é necessário que ela tenha lá um atendimento específico, porque, muitas vezes, a denúncia não chega a ser efetivada, seja por medo, receio. Então, a mulher tem que encontrar, dentro do aparato policial, quando ela se encoraja para fazer a denúncia, a força necessária, o apoio necessário para ela seguir com aquilo. A gente está, desde 2019, tendo uma queda nos números de boletins de ocorrência, mas isso não significa que a violência caiu ou ela deixou de diminuir. Em alguns meses, quando o isolamento estava se flexibilizando, esses números voltavam a aumentar. Não é porque a violência estava voltando a aumentar, mas é porque as mulheres estavam procurando a rede de canais de denúncia para poder fazer o boletim de ocorrência contra o agressor. Então, esse é um ponto importante, que a gente possa ter um fortalecimento policial, um fortalecimento da rede, para que essa mulher se sinta segura na hora de denunciar e que ela prossiga com a denúncia para que ela rompa o ciclo de violência. Você falou do ciclo de violência e que a maioria dos casos de feminicídio acontecem na frente dos filhos. Existem dados que mostram que um filho que presenciou vire futuramente um agressor? Bem, acredito que hajam dados sobre isso porque mostra que há um contexto de familiar violência. Então, isso pode direcionar que uma criança que presenciou a violência, isso afete ela psicologicamente. No entanto, o que é interessante de a gente buscar sobre isso é que a gente percebe que uma violência não atinge só a mulher, ela também atinge seu filho. Então, muitas vezes, uma criança que está dentro de um lar violento, ela acaba reverberando aquilo, uma criança, um menino, para reverberar na companheira ou nas mulheres próximas do seu convívio. E aí é interessante que a gente paute o tema de educação não sexista para que, desde criança, aquele menino não tenha acesso ao conteúdo violento, à situação violenta e ele não possa reverberar socialmente. Até porque os meninos de hoje serão os homens de amanhã. Então, é importante que a gente combata também essa cultura machista numa perspectiva de educação não sexista. Certo. Vitória, eu queria agradecer a tua presença aqui. E eu queria, mais antes, eu queria que você deixasse um recado para a pessoa que está em casa, para a mulher que está em casa, que ela está sendo vítima de violência, que ela provavelmente pode virar uma vítima de feminicídio. Como é que ela pode, o que é que ela pode fazer? Onde ela deve procurar ajuda? Sim. É sempre importante que a mulher procure denunciar. Esse é um passo muito importante. No entanto, é importante que a mulher também busque o acolhimento. Aqui em Teresina tem o Centro de Referência Esperança Garcia, o CREG. Ele fica na rua Benjamin Constant, no centro norte de Teresina. Lá a mulher vai ter a assistência psicológica, jurídica e social necessária para que ela possa romper com esse ciclo da violência. Mas, principalmente, que ela saiba que ela não está sozinha. Que lá você pode ser acolhida, você pode ser abraçada e que você vai ter a sua história respeitada para que você consiga sair dessa situação e, principalmente, que você possa reestruturar a sua vida e ter uma nova história para além da violência. Certo. Obrigada, então, por essa presença. Eu volto ao estúdio com o Chico Filho. Ok, Reana. Muito obrigado. Obrigado também à nossa convidada. Um tema de bastante importância, essas informações que foram repassadas durante a entrevista. Você em casa também pode, inclusive, sugerir temas para o nosso bate-papo com o portal de notícias a10mais.com.